Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de God Eater Resurrection Eu não errei Bem, no vídeo passado nós fizemos algumas missões, nós fizemos a primeira missão com Soma E bem, antes de eu continuar, ou não é isso que eu quero, aqui Eu não equipei as coisas, né? Eu cratei e não equipei, porque eu sou burro, né? Obviamente E eu quero trocar isso aqui também, eu não curti tanto, cara Eu acho que eu vou ficar com a Sniper mesmo, acho que eu curti mais a Sniper Mas, peraí, deixa eu ver, lá tem elemento? Tem elemento? Tem elemento? Blast Shot Não fala? Ah, mas ele não fala Skill list, só diversas, skills equipadas Equipment Oracle HP Hummm Blast Shot Ahn Blast Shot Spark Enfim, parece que estamos indo juntos esta vez, hein? Enfim, parece que hemos llegado a este lado. En el final del día, sobrevivir es lo que importa en esta línea de trabajo. Creo que tengo que ser muy cuidadoso. No sé qué mi mamá y mi hermana harían hacer si... Bueno, no importa. Oh, hey, en el bajo, ¿te conoces a Sakuya? ¿Sí? ¿Estás cerca? ¿No es que ella está bebiendo caliente? Y no solo caliente, pero muy agradable. Y caliente. Y caliente. Ella es como una freaking Amazon Warrior Maiden. ¡Gracias, ella es tan bien! Incluso pensando en ella, me hace muy bien para una misión. ¿Cómo es una pequeña competencia? Vamos ver a cuál de nosotros nos va a dar la mayor a Argame. Oh, ella estará en todo mi entonces. Sí. Es una competencia, entonces. ¡Vamos a ver los itens! Está en hora de quebrar este hombre en la mierda. ¡Vamos a ver eso! Creo que puede dar una mierda eso ahí. Creo que va a dar una mierda eso ahí. Pero es todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Eu tenho! Eu tenho a minha arma! Dê-me o seu melhor choque! Targeto primário terminado! Ha ha! Brilhante! Topo 1. Você está nas últimas segundos do primeiro. Pegue-os! É isso? É isso? É isso? Isso foi exilibrado! É! Dê-me o seu melhor choque! Dê-me o seu melhor choque! Targeto eliminado! Excelente! Tudo para a suma! É que eu não estou nem... Topo 1. A primeira vez está em cima! O Doraigami entrou no campo! Estou enviando-lhe as próximas aportes! É isso? É isso mesmo? Dê-me o seu melhor choque! Dependendo do Because of Time! Aprar o seu caminho! Não! Faca! É isso! Tem um item ali! Eu nem peguei o item mesmo! Eu vi ele! Tchau! O que é isso? Tchau, tchau. 3, 6, 2, 1. Seu trabalho! Alpha-1, você está em perigo! Seu trabalho! Eu sou. Seu trabalho! Apenas! Eu vou levar tudo. Eu vou ficar tudo bem. O origami está... Retreta! É! Vamos! Você está no campo por cinco minutos. Você está em uma hora. É isso certo? Isso é o poder. Apenas! Mano, palestra, velho! Mano, palestra, velho! Você tem muita vida, 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 velho! Só espere, eu vou ficar tudo curto e vou ficar bem. Alpha-1, você está nos últimos segundos do primeiro! Pegue-o! Aragami volta, vai tentar encontrar alguma comida! Ah, eu tentei sair da frente ali, velho! Mano! Caralho! Caralho, obrigado! Caralho! Você tem algum tempo para gastar! Uau! Você quer que eu encontre outra coisa para você fazer? Ou... É assim que eu vou fazer uma operação. Nós fizemos um bom trabalho hoje, né? Se isso se mantém, meu Deus arco vai ficar rostoso. E não é tão feliz de estar seguro e sinto. Espera, sério? Sério? Ah! Mas eu tinha alguma goma que faltou. Eu deveria realmente comprar grandes packs. Eu vou fazer um trabalho... Hahahaha! Bem, eu acho que é isso então. Acabamos a missão. Easy! Bem... Cara, esse bicho é a vida, hein? Cacete! Você obteve um ticket. Você pode trocar tickets por materiais coletados. E materiais de Aragami em terminais. Você consegue tickets como recompensa em missões. São muito... São suplementos muito úteis. Para melhorar e criar itens. SS... Ok. Qual é o ticket que eu recebi? Pronto. ZF. Conseguimos vários tipos de itens. Ok. Ok. Vamos começar com um conceito. Arqueologia. Na essência, um bairro completamente self-contained. Mas isso não é tudo. Self-sufficient também. Both em produção e consumo. Claro que o melhor exemplo é aqui. A branca do Fenrir, com o den em sua cor, é uma arqueologia. Em qualquer situação, não importa o quão extrema, nós poderíamos sobreviver alone. Mesmo se todas as estruturas restantes de Fenrir se colapsarem. Nosso status como arqueologia garantiríamos que nós poderíamos viver só como antes. Só comer, trabalhar e lutar, tudo baseado em nossa própria produção. Dentro do den é uma planta totalmente equipada que produzia comida, god arcs, e qualquer material necessário para o povo da branca. Atop de tudo isso, nós somos supremamente defendentes. Uma walla anti-arigami liga o perigo, e nós possamos os mais fortes os equipamentos de Godeaters. Isso, em um minuto, é o Oeste. Uma poderosa e complexa arqueologia optimizada somente para a proteção da humanidade. Infelizmente, nós ainda estamos por um número de problemas. dos problemas. A maior parte deles é que nós simplesmente não podemos guardar todos os nossos cidadãos. Eu tenho certeza que você viu o grande Outer Ghetto, uma coleção de casa de ramshackle que está apenas além do centro da branca. Nós gostaríamos de ter essas pessoas dentro, mas o fato é que nós simplesmente não temos espaço para acompanhar. Eu tenho certeza que o melhor que podemos fazer agora é encarar esse ghetto com uma grande anti-arigami na parte. As opções são limitadas. Eu não sei se isso é suficiente. A armadura tem sido brechada há muito tempo. Não é ruim, mas ainda não. Que é exatamente por isso temos a unidade de defesa aqui, nosso maior shield. Oh, meu Deus! Você foi nascido na Outer Ghetto, não você, Coda? Desculpa, eu não quis dizer que desmissas seu medo tão ligado. Oh, não. Não é um problema. Na verdade, havia um plano para expandir o interior do Oeste. nós tínhamos construir outro lado para novos residências. Mas isso nunca aconteceu. O projeto de Aegis se encontrou. Não deveria nos tornar muito mais seguros. Bem, sim, exatamente. Neste momento, uma grande maioria de recursos do Oeste e as plantas underground estão dedicadas a ajudar a construir a Aegis. Mas acho que isso deveria ser um tema para outra vez. Ok. Bem. por favor. E aí, o que nós temos agora? O sistema de habilidade de Habilidade de Suporte está agora disponível. Personais podem ter uma chance de ativar Habilidade de Suporte depois de uma missão. E as habilidades irão aumentar recompensas por completar missões ou quebrar laços e ter outros efeitos úteis. Perde o botão de Opções e Habilidades de Pessoal no menu ou no terminal para ver cada habilidade. Mais informações das habilidades do terminal podem ser encontradas na botabase do terminal. Uh, vamos dar uma olhada. É... aqui? Não. 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 É... rápido, Lurk. Tipo... Tipo... Realmente rápido. Haha. Oh, muito legal! Eu quero provar. Volta lá! Haha. Só brincadeira. Caralho! Ah! Equipa! Ah! Gen! Eles são só dos Suporte! DMP Up! Agora estou pegando muito daqueles! Reward Rate! Uh! Isso aqui é bom também! Ei! Não tem nada errado com ser inteligente, filho! Opa! Opa! Oh! Um e-mail! Tirei! Quatro e-mails! Cota! Ei! Foi um grande trabalho com você hoje! Foi ótimo trabalhar com você hoje! Como quando nós começamos... a fazer as coisas! Então você apareceu... Eu fui para lá com algumas gomas! Aquele Congo estava por todo lugar, huh? Nós somos o melhor time! É! Claro! Eu sou Brandon Bardell da Unidade de Defesa! Desculpe que eu não pude enviar umas boas vindas antes! Quando você precisar de mais votadores, somente me deixe saber! Isso é! Se você considerar eu como uma grande ajuda, uma verdadeira pena sobre Eric! Não! Se deixe ficar para baixo! Novas roupas! Novas roupas! É um pouco tarde, mas novas roupas estão disponíveis para pedir do terminal, uma vez que você tenha os materiais necessários! Novos itens dessa vez incluem... Sleeveless Jackets! Eu... Novas roupas! Novas roupas! Novas roupas! Novas roupas! Energy Drink, Health Drink, Fake Letter e Nylon Energy Drink e Health Drink podem aumentar habilidades específicas, mas elas diminuem certos status, então tome cuidado quando usá-las Vamos dar uma olhada nisso Na moral, quero ver Ration, Gully Restore Stamina Cost HP, Cost Stamina Nylon, ah é, coisa pra craftar Ok Bem, deixa eu comprar umas dessas Comprar mais 10 Ah, tinha 20 e uma no Storage, mas tudo bem Vamos ver o que você tem aí Bronte, ué, é bem melhor do que a minha Cuidado de Spark Se bem que talvez eu queira usar Cara, eu acho que talvez eu queira usar espada mesmo, viu Esse aqui é dentro de Freeze Deixa eu ver o que a construção vai precisar Olha lá, deixa eu falar pro pessoal antes Ah, é o pai do Eric Irmã do Eric Oh boy Um rumor Ah, tá falando coisa Ah, tá falando soma Vamos ver que missões nós temos Mousetrap Então nós temos Rillian E Crocodile One Tem um Kongo aqui Caramba Zygote In the area They have a cute sense of vision We will call for nearby Help if you spot you Take down only one Only your target Tem que eliminar um Kongo Esse daqui Um Kongo Os dois estão Kongo Ah não, peraí, eu já fiz Essa aqui Um Borodboro Então tá, Spartan Eu vou pegar a última ali Na verdade eu posso craftar essa arma? Acho que não Mas não custa tentar Ah, não Tudo bem Eu vou comprar ela Eu não sei se eu deveria estar fazendo isso Mas eu vou Isso daqui é Spark Cadê? Ah, não tinha? Ah, era a coisa, né? Era essa aqui Bronte E agora? O que eu quero usar Tio Blade Vamos comprar Tio Blade Que é o que eu quero usar Ok Vamos pegar a missão mesmo assim Bem, vamos pegar o Krokodile 1 O Membro de Backup O sistema de Membro de Backup Agora está disponível Ok Ah, eles ganham também Uh, então peraí Quero a dica Caso vamos pegar o Kota Vamos pegar a Sakuya E vamos pegar o Lindow Ok Vamos lá Vou fazer mais essa missão aqui Só pra testar esse sistema aí de suporte Vamos ver como é que é Lobão aí, o Fenrirzão aí Missão aí Missão aí Missão aí Missão aí Quando você está pronto Missão aí Missão aí Missão aí Missão aí Eu estou pronto Eu lhe vou pegar o direito E aí eu vou pegar o direito E aí eu vou pegar o lado Ah, tudo bem Então cura Uh Agora que eu parei That one's got eyes Like a sniper Is this Some chisel, all right Now, finish this Wait It's a survival of the fittest out here There we go That's a confirmed execution Let's kill A survival of the fittest out here Bate dentro Ow Ah, eu estou apenas pegando a começar, isso não é geralmente verdade, mas ainda Eu vou bater na pomba dele. É pra fallback ou é pra tier 2 não, caralho? Eu vou bater na pomba dele. Eu vou bater. Ah, isso aqui não tá de verdade nada Ah, legal Então eu vou ficar bem Não tem uma caixa aqui Não, definitivamente não Sim, ajuda O bonde está aberto Eles são mais fortes, acima-los, acima-los Não deixe-los acima-los O bonde está ativado Fique em seus toques Não vai para nada O inimigo está paralisado Ok, desculpa Isso é incrível Descubra Dois movimentos, duas vezes Agora, acima-los, acima-los Acima-los, acima-los Não deixe-los acima-los Oh, caralho Não deixe-los Devia Não deixe-los Que xenário Não deixe-los Não deixe-los Não deixe-los Agora, ali para uma vez Mano, caralho Que asa dele é fraca, mas Eu tenho que fazer algo Isso é certo? Não, definitivamente não Tudo bem Agora ele corre Tá legal Vai, vai, vai Tá legal É tudo A Aragami vai recuadrar Ele vai tentar encontrar seu filme Não, não, espera, volta Não, não, pare que a gente vai correr Desativar Incrível nossa força, Lenta Não, não, não Descria Você está com muita vida. 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 Alguém, você está com a finalidade do primeiro. Pegue-se. Um trabalho excelente aí, time. Tem uma comida quente e uma boa noite esperando para você. E um outro que luta o fogo. É assim que vamos fazer uma operação por aqui. E um outro que luta o fogo. Bom dia, detective. Boa noite de dormir. Nós estamos bastante fortes. Quer dizer, como... comparativamente. Você vai ter um descanso quando você volta, certo? Porque no vídeo não deu. Mas deve pegar o item. Está ótimo. Mas pode ativar a habilidade de suporte de um membro de equipe. Depois de acabar a missão. Dando somente um bônus de apê para aquele. Essas habilidades serão aumentar as recompensas para completar missões ou quebrar laços. E ter outros efeitos úteis. O número de diamantes no canto direito indica o level da skill. Enquanto estrelas encontradas em missões urgentes tem o máximo de efeito. Ter uma habilidade de suporte não garante que ela irá aparecer. Só habilidades com maior nível aparecem com mais costume. Aperte o botão opções no menu de habilidades pessoais no terminal para ver cada habilidade de suporte dos personagens. Mais informações de habilidades de suporte podem ser encontradas na database no terminal. Aperte o botão opções no central. Especola está em mim agora. Vamos dar-lhes uma de uma merda de um show. Eu quero perguntar algo. Você sabe, se você não importa. Claro. Acorda. Quanto a de 55 dinheiro. Um perdão de 500 mil reais. Ok. Tem um minuto? Eu tenho algumas perguntas sobre o seu Goddark. Você sabe, uma necessidade de maintenance, tipo Oracle, posição favorita de massagem. Você diz a Lika como a sua Goddark está se sentindo ultimamente. Você teme que alguns comentários possam ter passado a linha. Lika permanece plácida e diz que ela irá fazer o que ela pode. Isso ficará bom. Ele vai trabalhar imediatamente. Mano, eu vou confirmar algo. Algo. No final desse vídeo talvez eu fale e comente sobre isso semana que vem. Mas eu quero confirmar um negócio. Depois vocês vêm. Bem. É isso aqui então. Galera, eu vou estar vendo o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo se eu achar o vídeo se você gostou ou se você não gostou. O que você gostou para poder estar aí mirando para os próximos. E se inscreva no canal porque dá força para mim. E estar recebendo as atividades da sua timeline no YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Não dá aquela colada lá. Mas é isso aí então galera. Valeu. Falou. Fui.